Ah, tá aí, xerida. Ah, ah. Ah, tá aí, ah. Bufi. Bufi. Treloza, treloza, treloza. Tchau. Bufi. Bnanha, ti. E eu sempre olho com alguma colher, não tem porque não tem aqui minha barata, não tem. Eu comecei a morrer sem pegar o rato. Não. Beio assim a Morpí. Ah, ah. e aí e aí Mãe, não! Titia! 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 Cadê Titia? Titia! Êêêêê! Titia! Se tivesse assim, ela ia chorar. Igual a chama que metia com isso aí, né? Titia! Cadê Titia? Êê? Cadê Titia? Cadê Titia? Não, não! Cadê Titia? Titia! É Titia, é? É Titia, é? Mamãe! O ratiquinho é? Papão! 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 Mamãe! Mamãe! Chamou os três ela! Boa vovó, se mozé e se mamãe 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 Cadê mamãe Cadê mamãe Mamãe Titia Cadê titia Ei, não Não, senhora Culpa de josa Usou a linha, viu, não, eu tirei a linha